Fala, Aquário! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui com a leitura bônus de vocês. Não esqueci, demorou um pouquinho, mas já está aqui. Eu acho que demorou, né? Às vezes eu perco a noção do tempo, mas eu não esqueci. Vamos ver o que a gente tem aí pra vocês. Se vocês quiserem, tá dando uma olhada na leitura mensal passada. Na leitura também mensal pra fevereiro, que tá saindo hoje, né? E na anual também já tá disponível, ok? Vamos ver o que a gente tem? Vou tá abrindo a leitura de vocês com o Tarot do Cigano, que é babado. Boa sorte! Vamos ver o que a gente tem. Aquário! O que o Aquário precisa ouvir? Os obstáculos O cigano A segurança O que mais? Dá mais uma? Os livros e, ó, aqui a gente pode estar falando de uma situação na justiça, tá? Aquário! Tem muito uma questão judicial aqui envolvida. Vamos ver. Do que a gente tá falando, por favor? O mensageiro, vou até tirar mais uma, que possivelmente esse mensageiro tá vindo aqui, ó, a casa, as pedras. É a mensagem dele, tá? Aqui a gente tem a energia de Exu. As alegrias. Então, aqui a gente pode estar falando pra quem tá aguardando uma resposta na justiça, tá muito na cara isso aqui, tá? Tá muito favorável, muito, porque a gente tem a espiritualidade com a vitória no fundo de deck, né? Agora, para outros, pode ser vocês saindo de uma fase aqui, nossa senhora, uma fase de situações instáveis, complicadas, né? Uma fase financeira difícil, uma fase emocional, psicológica, ou seja, qualquer coisa que envolva evolução espiritual, né? Vocês estavam um pouco travados com essa energia da segurança aqui, eu sinto uma energia de âncora mesmo, né? Ou seja, vocês presos energeticamente, emocionalmente, psicologicamente a um ciclo, vocês estavam presos aqui. Ou é resolvido com alguma questão na área da justiça dos homens, ou seja, você recebendo aí o resultado que você tanto buscava, né? Porque a gente tem um mensageiro com as alegrias, né? Ou você aprimorando os seus conhecimentos profissionais, uma nova etapa aí que você tá ingressando, tá? Mas que requer realmente bastante disciplina, foco, te trazendo a segurança que você quer. Então, no momento, não tem mais nada pra falar. Nada pra falar, nada, 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 nada. A única coisa que eu tenho que te dizer aqui, ó, os desgastes, a estrela, as falsidades... Nossa senhora! Olha, cara, aqui você tava envolvido com alguma situação ou com um grupo de pessoas aí que estavam tirando a tua energia vital, a tua paz, pra alguns até algum recurso financeiro. Ou era uma situação específica, por exemplo, se envolver em justiça, já tava desgastante, né? Então, se você ainda tá com algum processo, mas tem algum advogado aí, enfim, que tá te dizendo que falta pouco, que realmente falta pouco aqui pra você receber alguma informação, tá? Pode ser até março, tá? Até março você tem uma liberação de alguma questão aqui. Uma comunicação chegando. Mas me dá mais uma aqui pra esse mensageiro e as alegrias. É como se houvesse, realmente, algum tipo de descoberta ou mensagem importante, como eu falei, que te liberta de alguma situação, tá? Dá mais uma, um mensageiro com as alegrias, por gentileza. As soluções, tá vendo? A cigana, a matéria, os sentimentos, o equilíbrio, os desgastantes. Gente, tem alguma coisa envolvendo finanças aqui. Eu não sei, como a gente tem essas soluções, eu não sei se era alguém que tava te colocando na justiça. Gente, eu não consigo... Vocês podem inverter os papéis, tá? Mas eu não consigo visualizar se é realmente justiça. 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 Mas eu vou abrir com outro deck aqui pra gente entender melhor. Mas tem, gente, tem uma solução pra isso. Independente do que seja, tem um obstáculo sendo removido dos caminhos de vocês, tá? E é isso. Se for alguém tentando tirar algo de vocês, não consegue não. Não consegue, ok? Tá. O que mais? Com o tarô egípcio. O que mais que a gente tem para... Aquário. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, Aquário. O intercâmbio. A avareza. A recapacitação. Entendi. Tá. Então, eu tô visualizando que tem alguma dinâmica mudando aí, né? Ou seja, se você tinha que estar numa posição no qual você tinha que ajudar alguém, mas era alguém que não era, sei lá, não fazia por onde, ou a pessoa tava tentando te enganar dizendo que tava precisando de alguma coisa, ou você tava numa situação que você achava que o que você tava desenvolvendo poderia te trazer algum retorno lá na frente, pessoal, aqui eu tô vendo que vai mudar essa dinâmica, né? É como se o jogo realmente virasse de alguma coisa aqui, tá? Então, se a gente estiver falando de divórcio, né, alguém aí não querendo abrir mão de alguma coisa, não vai ter como, vai ter que abrir mão. Se a gente estiver falando de qualquer outra questão, principalmente que envolva justiça, a pessoa, ela pode tentar manipular, ela pode tentar fazer acontecer, mas ela não consegue aqui, tá? Aqui tá me dizendo também que possivelmente essa pessoa, pra alguns é uma figura masculina, tá? Necessariamente não é um ex-companheiro e tal, pode ser aí quem você imaginar aí na tua energia, né, quem você sabe. Enfim, mas eu sinto que essa pessoa, ela tava atrapalhando a tua evolução aqui, na tua parte profissional principalmente, ela tava atrapalhando, ela estava atrapalhando aqui. Ou era alguém que não se decidia, ah, eu fico com aquário, por exemplo, se for romance, ou a pessoa te prometia alguma coisa, ah, eu te prometo que eu vou aumentar teu salário, tipo, não sei, ficava sempre e não se decidia e você ficava, tipo, e aí, o que que vai acontecer? Então, essa recapacitação com a segurança, eu vejo você encontrando meios principalmente de não depender mais dessa vibração, tá? Pode ser, a gente tem a figura de um homem aqui, mas se você for um homem, pode ser que você se achava no direito de estar presente nessa situação pra ajudar, mas aí você vai perceber que você está travando os seus próprios caminhos, entendeu? Com esses obstáculos aqui, trazendo obstáculos pra tua vida, lidando com essa situação aqui. Então, você vai realmente parar de fazer alguma coisa importante, alguma coisa que você julgava como importante pra situação, e a justiça acontece quando você foca em você aqui. O que mais? Aquário. A cooperação, tá vendo? Então, essa avareza, intercâmbio, recapacitação e cooperação, é isso, tá me dando uma conotação aqui, Aquário, de vocês sendo justos diante de alguma situação, tá? Se a gente estiver falando de algum trabalho em equipe, na própria empresa, ou pode ser que você trabalhe pra alguém, não tem problema, mas eu vejo você conseguindo se posicionar a ponto de dizer o seguinte, opa, peraí, isso aqui não tá justo, essa pessoa tá trabalhando pra mim, ou essa pessoa tá trabalhando comigo, tá acontecendo alguma coisa, não tá dificultando, né? Então, as cartas que estão aqui embaixo, que eu tô tirando contadores de psiquia, confirma de que você só vai, por exemplo, treinar uma equipe, né? Você só vai chamar alguém pra trabalhar com você, não sei, pode ser a nível de relacionamento também, quando você não só se sentir seguro consigo mesmo, mas quando você sentir que existe uma firmeza de alguém. Eu não sei se vocês passaram por algumas questões, né? profissionais, enfim, independente aí. No qual, é isso, existia muita instabilidade, a pessoa bancava um negócio, mas no dia a dia demonstrava algo completamente diferente, né? Falava o negócio, mas era outra coisa no dia a dia, e aí você pensava assim, pô, mas é a única pessoa que eu tenho? É o único funcionário? É a única parceria? Sei lá. E aí você vai ver que não, não é. Isso é um ponto interessante também, né? Você pode treinar outras pessoas, você pode chamar outras pessoas pra trabalhar com você. Agora, se for uma situação judicial e a pessoa acha que só existe uma via aqui, né, pra fazer uma situação acontecer, você vai provar pra essa situação que não. Não existe apenas uma via, existem outras formas. Mas todo mundo fica aí equilibrado, todo mundo, você tá trazendo justiça pra uma situação. Eu acho que teve até uma leitura de vocês que eu falei sobre isso, né, colocando ordem na casa. É meio que isso aqui, né? Então, a verdade sobre algo, sobre uma realidade, sobre um processo na justiça pra alguns, eu não sei. Vai trazer mais cooperação e equilíbrio, entendeu? Exato. Do que que a gente tá falando? Afinidade. A paixão. Aqui no tarô egípcio, que a gente tem a energia de leão, mas é o arcano do diabo, então a energia de capricórnio também. Mais uma. A aprendizagem, muito bom. Do que que a gente tá falando? Eita. A viemência, atendi. Com a paixão, amor e desejo. Me dá mais uma. Mais uma, por favor. A terceira. Então, a gente tá falando aqui, sabe aquele puxão de orelha que às vezes o pai, o lavrador, o pensamento, o amor e o desejo. Exatamente. Sabe aquele puxão de orelha que os nossos pais, né, dão pro nosso bem? Que a gente reclama, né? Ah, mas meu pai falou assim comigo. E eu digo isso na época, principalmente da adolescência, assim, né, que os pais ficam cobrando a gente certas coisas, a gente fala, ah, que saco, não sei o quê. Não tô falando que vocês são adolescentes ou que a outra pessoa é, que a situação, enfim, não. Aqui a gente tá falando de pessoas que talvez, se a gente estiver falando de uma equipe, que são inexperientes ou que não têm uma visão tão ampla e ao mesmo tempo profunda como vocês têm. não é visão rasa, né, é uma visão profunda e ampla de algum cenário aqui, né, como vocês têm pra alguns aquarianos. Então, eu tô vendo aqui vocês com essa veemência e a paixão e a tecelã sendo vocês cobrando uma situação, tá? Mas, como a gente tem esse mensageiro às soluções e às alegrias, pode ser a própria espiritualidade cobrando alguém, se for justiça, por exemplo, né? A espiritualidade tá cobrando essa pessoa pra fazer o certo. Agora, se ela não quiser fazer o certo, ela vai tomar a chibatada aqui, vamos dizer assim. Entre aspas, né? Vamos dizer. Entende? Então, é isso. Eu vejo vocês com muito comprometidos na área profissional, chamando alguém pra trabalhar com vocês, ou entrando numa equipe, fazendo parte de alguma situação que vocês querem compromisso, que vocês não estão pra brincadeira. Vocês querem estabilidade, segurança, seus livros, né? Talvez de tudo que vocês passaram, de todas as tentativas que vocês fizeram pra uma situação ou pra várias situações acontecerem e não rolou. Então, dessa vez, vocês querem que rolem. Não é que tem que ser do jeito de vocês algo, não é isso, mas vocês vão demonstrar que vocês são pessoas firmes aqui, tá? Exatamente. Exato. Só que a gente tem afinidade com a aprendizagem. Então, é como se vocês dominassem muito bem uma situação a ponto de vocês também estarem ensinando pra esse grupo, pra essa pessoa, pra esse contexto. E esse ensinamento, pra alguns, pode ser um ensinamento que você sabe, assim, ah, meu irmão, como é que eu vou dizer? A pessoa sabe como que eu sou, entendeu? Eu já falei com a pessoa, já conversei. Agora, se a pessoa não quer entender, eu vou deixar a própria espiritualidade falar, porque eu já avisei. Então, a pessoa vai sofrer as consequências pela espiritualidade mesmo. Ou se for uma pessoa aberta, que gosta de você, né? For uma equipe, sei lá o que é isso aqui, amizades, que gosta de você, a pessoa vai ouvir de coração aberto, sem julgar, entendeu? Porque é isso, gente. É uma questão de, tipo assim, pô, a pessoa tá falando pro meu bem. A pessoa não tá ali pra me massacrar. Ela quer o meu bem dentro da situação. Então, por que que eu vou olhar de uma outra forma, uma forma negativa? Mas não é todo mundo que tem essa maturidade, entendeu? Tem gente que leva tudo pro lado pessoal. Tudo, tudo, tudo. E se esse for o caso aqui, tô nem aí. Vocês vão falar assim, tô nem aí. Se a pessoa entendeu, entendeu. Eu não vou ficar mais me explicando, né? Não vou ficar mais provando que eu, sei lá, Às vezes vocês querem ajudar alguém, mas é alguém que fica, às vezes, numa energia de vitimismo. Vocês vão largar de mão, sabe? E é isso. Vocês vão até o final aqui, né? No sentido positivo. Pra demonstrar, não é que vocês estão certos, mas vocês estão sendo pessoas justas diante de alguma coisa aqui. Não? Vamos ver o que mais que a gente tem. O que mais com o tarô egípcio? O que mais? O intercâmbio, por favor. Olha aí. A persuasão, que aqui a gente tem energia de leão. E ares. Olha! A justiça! O arcano da justiça. Eu falei o tempo inteiro sobre justiça aqui. O tempo todo. Mais uma. Interessante, hein? O mago. Do que que a gente tá falando? Eita! A sacerdotisa. Mais uma. Dá pra saber se é isso mesmo. A consumação. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada em algum contexto, tá? Ou vocês vão perceber isso. Ela fala, opa, isso aqui não tá encaixando muito bem. Né? Vai ligar aquele botãozinho da intuição e fala, opa. Ou essa pessoa tá tentando me manipular. Se for uma situação na justiça. Eu tô me mantendo firme. Olha aqui, ó. A autoridade, a rivalidade, o prodígio. Essa pessoa tá tentando, tentando, tentando. Eu acho que eu vou dar corda pra essa pessoa se enforcar. Né? Se for uma situação profissional, mesma coisa. Tem alguém abusando de uma situação aqui, aquário. Tem alguém abusando da tua boa vontade aqui. Podem inverter os papéis. Às vezes é um aquariano, aquariana que tá viajando a maionese aqui, tá? A avareza. Eu já até senti qual era essa leitura. A imortalidade. Hum. É como se você percebesse aqui, aquário, que tem alguém tentando tirar vantagem. Tem alguém te manipulando de alguma maneira pra ter alguma coisa de você. Se for na justiça, repita, se essa pessoa tá tentando te enrolar, não vai conseguir, não. A gente tem a imortalidade com a avareza. O que mais? O assessoramento. O impedimento. Do que que a gente tá falando? Sabe quando... Como é que eu vou dizer isso? O que tá me parecendo é que tem alguém se informando muito. Se for, por exemplo, uma situação, repito, na justiça. Se informando muito a respeito... Não é assim a respeito dos direitos. Sabe? É quais são os meus direitos. Isso aí todo mundo tem que fazer. Quando entra com alguma coisa, passa por alguma situação. Quais são os meus direitos? Beleza. Mas não sei. Parece que essa pessoa lá tá querendo reunir provas aqui. Cara, vocês têm que tomar cuidado, tá? Porque eles estão falando aqui que vocês têm que tomar cuidado com essa situação, com essa pessoa, que ela tá reunindo provas aqui, pra te colocar numa situação complicada aqui, tá? O que que a gente tá falando? O acaso. Me dá mais uma pra esse acaso. Por favor. A ressurreição. O arrependimento. O arrependimento. Pois é. Eu tô sentindo uma espécie de armadilha. Perplexidade. A indecisão. A comunhão. Uma espécie de armadilha. Mas isso não significa que vocês vão cair nessa armadilha. Significa que vocês podem estar dando muita, sabe, muita trela. Eu não sei. Vocês estão dando abertura pra alguma coisa aqui que pode lá na frente te prejudicar. Atenção à intuição de vocês aqui, tá? Não sinto que é uma questão de escolha. Ah, uma escolha pro emprego. Uma escolha pra uma casa. Uma escolha pra um carro. Não tô falando nada disso. Aqui a gente tá falando de relações interpessoais. Que envolvem uma situação aqui que a sua intuição já tá ligada. De que, putz, é problema, mas alguém tá tentando te enrolar. E tá te enrolando pra justamente pegar provas e lá na frente te prejudicar. E aí, quando você menos espera, surge uma bomba aí na tua energia. Então, toma cuidado aqui, Aquário. Toma cuidado. A recapacitação, por favor. A purificação, com a recapacitação. A inovação. Então, aqui, vai ter que revisar o Argonauta. Você vai ter que revisar a forma como você tá lidando com essa questão aqui. Então, assim, ah, eu tava com todo, eu tava todo, eu tava com um plano, X. Né, botei o fulano na justiça lá pra pegar os meus direitos e tal, aquela coisa. Só que aí, vamos supor que surge alguém no meio de uma situação, às vezes aparente dessa pessoa, amigo. Ah, como é que você tá, não sei o que. Aí, você abre o teu coração. Fala pra pessoa o que tá acontecendo. Aí, o que a pessoa faz? Leva informação pra essa outra pessoa que você botou na justiça. Tô dando um exemplo aqui, tá? Contando uma novelinha. Só pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. E aí, essa pessoa vai começar a reunir provas, reunir provas, reunir provas pra te prejudicar. Não que você esteja fazendo algo de errado, mas ela vai inventar alguma situação. Beleza. O argonauta, a inovação e a purificação. Então, repito, você vai ter que mudar a dinâmica dentro desse contexto. Como que você tá lidando com essa situação aqui, tá? A ilusão, a premeditação e o prodígio. A rivalidade. Então, assim, se é uma pessoa que você quer trabalhar, se é um projeto profissional. Você vai ter que virar o jogo. Você vai ter que inverter os papéis aí. Tá? Se é uma questão profissional. Você já tem o seu próprio negócio. Já tem a sua forma de trabalhar. Talvez vai ser necessário. Talvez não. Vai ser necessário mudar a forma como você trabalha. Tá? Algum comportamento seu. Você vai ter que mudar algum comportamento seu aqui. Temporário. Isso pode ser algo temporário. Porque tem alguém no meio dessa situação aqui, que, repito, que pode vir a te prejudicar. Assim, a cooperação. O hierarca. Que é a energia do hierofante. E a gente tem a energia de virgem. Deixa eu ver aqui virgem. Virgem. Ah, e touro também. Mais uma. O pressentimento. O exame. O que a gente tá falando? O favor. A revelação. E ela tá embaixo dos livros. Me dá mais uma. A incerteza. A retribuição. Mais uma. A especulação. Cooperação. Nossa, gente. Aqui tem muito uma vibe de... O hierarca, cooperação. De você tendo que estar à frente de alguém aqui. Porque se deixar, essa pessoa vai tentar roubar o que é seu. A solidão. A duplicidade. A conjectura. Vai tentar tirar de você alguma coisa que é sua, por direito, tá? A afinidade, o hierarca, não. A paixão, a aprendizagem, a terceirão e a veemência, por favor. O inesperado. O inesperado. O lavrador. O eremita. Se a gente tá falando de uma situação que envolve trabalho, tá? Você tá lidando com uma pessoa, com um contexto aqui, que talvez não contribua, que é uma pessoa, não sei, que é duvidosa. Então, chegou o momento de você mudar essa situação, tá? Chegou o momento de você mudar essa realidade aqui. Porque aqui a gente tá falando de alguém problema. Essa veemência com a aprendizagem aqui, me dá uma sensação de que é alguém que só aprende na base do grito. Não é alguém que vai aprender de uma forma tranquila, não, tá? Não é. E você vai se desgastar e vai perceber que essa pessoa tá travando seus caminhos. Independente do contexto, vai ter que se afastar disso aqui. Você tem que dar um jeito de virar esse jogo. Vai ter que dar um jeito. Vamos ver aqui com cartas ciganas. Uma energia. Já pulou? A foi, C. É hora de preparar a terra para plantar novas sementes. É o momento de mudança. Eu acabei de falar sobre isso. De libertação do que é supérfluo, que eu também acabei de falar sobre isso. No sentido material e espiritual. A ação de podar, arar e semear as sementes é só sua. Tenha certeza que a colheita será abundante de felicidade. E lembre-se, é importante distribuí-la. Nesse caso aqui, não que você não tenha que distribuir, mas você pode estar distribuindo para gente que não merece. Você pode estar querendo ajudar alguém aqui que não merece. Entendeu? Fortalecendo o corre de alguém aí que não vale a pena. Isso que você precisa revisar. Tá, Aquário? É isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.